Os senadores usaram estas bancadas por quase 100 anos, desde a época do Império até 1960. Faziam parte do Plenário, nos Palácios Conde dos Arcos e Monroe, antigas sedes no Rio de Janeiro. A cadeira em Jacarandá foi produzida na Penitenciária do Estado, pelos detentos. Os entalhes em motivos florais foram feitos à mão e a cinzão. A inscrição ao centro mostra que a peça foi fabricada exclusivamente para o mobiliário do Senado. Esta outra cadeira é do período republicano. Animais mitológicos, entalhados, lembram cães e dragões. E, mais uma vez, no espaldar, aparece o nome do Senado em baixo relevo em latão. A partir de 1920, com a chegada da tecnologia, microfones foram instalados no plenário e os discursos passaram a ser gravados. A partir de 19, com a chegada da tecnologia, microfones foram instalados no plenário e os discursos passaram a ser gravados.